Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Bem além do que você tem imaginado Caminhos me fizeram se jogar Você que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! 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 Você que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ! 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 Ei! Ahá eternamente Eternamente também agora o Joyce tortura a sua mente Ei! Tu vai sofrer agora uma tortura Só que mano é simplesmente aqui de cultura Freestyle pra sempre vai ser o meu trabalho Claro que você tortura Começou rimando mal pra caralho Irmão agora eu te tiro do teu salto Vai ser que me riu a bem Não basta presença de pau É sem falta de tomadre parceiro Na autoestima tu não gosta é claro Não vem elogiar minha rima Aí parceiro eu vou fazer o verso eficaz E elogia minha rima Deixa que o público faz Eu faço freestyle amigo e eu não decoro Eu vejo a tua rima, eu oro e melhoro Então agora você ora Se a tua rima for boa eu elogio Se for ruim você melhora Ei! Agora o que você ora? Pega no freestyle mano Roda cultural e colabora Aí vou fazendo sem caô Você que não tem amor E pra roda não, colaborador Não sou colaborador Aí cê se engana meu mano Apresentei essa batalha por dois anos Eu via de teu cachiro e nem tinha da passagem Mano fala de mim Você tá de sacanagem Apresentei dois anos Agora fica fugido Legal Mas eu batalei quatro anos seguido Aí irmão Sempre, sempre na filosofia Sempre mandando a rima brava e do elogia Quatro anos seguido Cê tava envolvido Assume pra galera que tu aprendeu comigo É uma maneira É uma satisfação de tu rimar E agora rima mais amigo Que eu vou me ouvir Só que agora eu não vira meu freguês Eu aprendi contigo não Melhorei o que você fez Aí você Se você só faz merda Sua rima é fraca e a cultura nada erga Melhorou o que eu fiz? Tranquilão meu irmão Faz parte Isso é cadeia de evolução Tranquilo Mas o teu talento tu não lenda Agora eu volto e ressuscito Eu arrebento as tuas pernas Quem terminou o começo é certo O que que vocês querem ver? Sanker O que que vocês querem ver? Sanker Ai rapaziada Vem energia A roda tá cheirada Tá ligado Tô tentando aí pegando o ritmo Bola a voz Deixa eu dito aí Só levanta a mão pro alto Quem passou de todo o rato O que que vocês querem ver? Sanker Vai Ei Peço barulho Por favor Agradeça meu senhor Por remanescer louvor Mas aí Tosse Não pra pôr ter papo Que calor Cabelo não cortou Tosse não voltou Aí eu faço rap Pra fortalecer Se você tivesse orgulho Do seu cabelo Deixava crescer Aí eu faço O meu cabelo tá grande Igual minha filosofia Que sempre se expande Poderia deixar o cabelo crescer Eu queria Mas a Deus cresceu Bota o meu disfarce em dia Pega a visão de sacanagem Você também te disfarçaria Se eu faço com a tua imagem Não deixa o meu cabelo crescer Deixa o disfarce em dia Disfarçou o flow E também disfarçou a rima Mano, na moral Eu chego no fim É carnaval E eu não Vem fantasiado de MC Eu venho cantado de MC E eu faço freestyle Disfarçadinho na gala E eu te acertei Igual um sniper Tchau Não, você vem de chupa, amigo É tiro na cara Não tem tiro na boca Aê, parceiro Você é sem sequela Sniper é o caralho Sniper mata os moradores de favela Você é maluco E a freestyle eu te ajuto Para de falar nessas porra Que eu fico puto Eu também vim um puto Falar de morador Eu também sou Eu peço a alegria Do meu senhor Eu também fico puto Quando acontecem esses bagulhos Você acha que eu falo essas paradas E até sinto orgulho Eu sou cria de favela No improvisado Que é morador o caralho Peço recado É parceiro na moral No improvisado Que é morador de onde? Me mudei com o domínio Que você mora no mês passado Moleque, eu posso falar com os filhos daquilo com tua pira E morou a rima duas vezes Sabe que ia falar mentira Se eu me mudei com o domínio Não importa onde eu vou morar Você tem o que? Eu nasci na favela Eu nunca posso prosperar? Ô Aê, irmão Você é favelado como eu Fez a rima foda Claro, o geral percebeu Só que agora Eu vou fazendo sem caô Mandou bem Mas quando tu falou de sniper Vacilou Salve, salve Terceira batalha da noite Inferno Nã Tchose Tchose Nã Barulho que nessa matéria Preferiu arremio pro história do MC Tchose Barulho MC Nã Nã Tchose Caralho Cada hora vocês fazem barulho diferente Terceira batalha Terceira batalha Terceira batalha Terceira batalha Então, vai pedir de novo Aí a gente vê o negócio Barulho MC Nã Barulho Barulho Tchose Ah, você me fede Barulho pro terceiro Oh, do ano É de fato É bem mais alto do que Foi pra Elos Então vai, levanta a mão pro alto ali Quarada Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Cês tão entendo Preciso hoje O que que aconteceu? Ela brincando com meu cabelo Um dia ela vai crescer Tá com inveja Não tem como fazer isso com você Vem, vem pra careca Eu faço a anima Claro meu parceiro Que eu nunca sou pereba Ela brinca com teu cabelo Ela te alheia igual palhaço E ela aprende muito com um freestyle que eu faço Olha que maneiro Ela aprende com teu cabelo e aprende com as minhas ideias Aprendi com as minhas ideias sem caô Eu sou um palhaço Mas o seu corpo que é o circo voador Tá ligado? Aí, chego no freestyle Sabe, meu amigo, agora eu amo esse baile Circo voador Eles vão ficar com glória Aqui tem cultura Aqui tem história Tranquilo Então cê pode crer Eu vou trabalhar muito Por no circo voador Lançar o meu CD Tá falando maluquice Falando maluquice Aqui não tem ideia Amigo Aqui só fica difícil Tá ficando calmo 98% de tudo 2% de gente Tipo malvo Tipo malvo Tem dia só ciência É calvo Eu sou mais velho Tenho muita experiência Então tranquilo Eu mando um papo de improviso Sinto diversa experiência Tu sentava e aprendia comigo Ei, não, não, não Experiência Tudo bem Aí, eu tenho rima O que cê não tem Parceiro Experiente Sem caô Eu sou tipo Chag Tchenko Amigo Um grande jogador Você é tipo Chag Tchenko Um grande jogador no pique Eu sou grudal Com a perna longa pique Pra meu feat Tá tranquilo Meu talento expande Mas tô novo Tô correndo Metendo um gol Então me chamo de Haaland Haaland nada Eu sou Chag Tchenko Eu melhor Jorge Jesus Faço mágico e melhora o meu elenco Ele é o Ibrahimovic Foda-se parceiro Eu sou nem foda Bruno Henrique Bruno Henrique Tranquilo Eu me lembro Eu fiquei felizão Com o título lá em dezembro Se for que em janeiro Em fevereiro Ou em novembro E eu tô pique exército Você não esperava Eu sou os Coringa do Flamengo Pô Vocês pediram o terceiro round Você vai fazer barulho Certo? Barulho pro terceiro round Preferiu a R.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.I.M.? Barulho pro terceiro round Você preferiu a rima para o estádio do Tchoice? Para confirmar a Tchoice? Para!